Você é daqueles que fica desesperado quando acaba a bateria do seu celular? Ou, por exemplo, quando você vai para um lugar determinado que você chega lá e encontra uma placa dizendo que é proibido o uso do telefone ali? Qual é a sua reação? Hoje, de acordo com as informações, as pessoas perdem muito tempo usando o celular, usando as redes sociais. E você que está em casa? Você perde quanto tempo nas redes sociais? Você consegue ficar um dia sem usar o seu telefone celular? De acordo com 52% dos rolimorenses, não é possível ficar um dia inteiro longe do aparelho celular. A maioria dos entrevistados alegaram que, devido ao momento da pandemia, é impossível, pois precisam manter o contato com a família e parentes. Hoje, muito difícil para acompanhar a tecnologia dos dias atuais. Eu, falando de mim e da maioria das pessoas que a gente acompanha, é quase praticamente impossível ficar sem o uso de um telefone celular. Hoje é o que aproxima as pessoas através dessa pandemia, aproveitando já o ensejo desse momento. O telefone celular, ele é uma ferramenta aí indispensável hoje, para tanto na área de trabalho, como no uso social, uso de lazer. O telefone celular, hoje, ele é essencial. Eu, falando por mim, igual eu disse, por maioria das pessoas aí, hoje eu acho que 80% dos brasileiros e do mundo inteiro, não conseguem passar um dia sem o uso de um telefone celular. A tecnologia hoje é fundamental na era que vivemos. Segundo o gerente de vendas, ele já tem por costume, todos os dias, logo pelas primeiras horas do dia, conferir as redes sociais. Tem vários outros tipos de meios de comunicações, mas o celular é a primeira ferramenta que a gente já acorda e a primeira ferramenta que a gente pega é o telefone celular hoje, para poder estar se comunicando com as pessoas. O mercado de trabalho exige e depende 99% da tecnologia. Por exemplo, Amanda, depende do celular e das redes sociais. Eu trabalho praticamente, no tempo que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, meio de semana, eu trabalho com o celular. A gente trabalha com rede social, então a gente está o tempo todo ligado nas redes sociais. Mas, assim, pelo menos uma vez, um final de semana por mês, alguma coisa assim, eu sempre vou para o sítio dos meus pais. E aí lá eu tento não ficar com o telefone. Os que conseguem ficar um dia sem o smartphone somam aproximadamente 18%. E há 30% que indicam que conseguem ficar sem seu celular por mais de um dia. Assim como relata a design gráfica Amanda. Se eu tiver que ficar sem, tipo, sem telefone mesmo, não tem problema. Eu não tenho, assim, essa necessidade de estar conectada nas redes sociais. A gente trabalha com isso, mas dá para ficar sem. Amanda trabalha com as redes sociais. E ela confessa que, às vezes, acaba deixando-se levar com os diversos assuntos que surgem nas redes sociais. A gente perde bastante tempo. Nem sempre, às vezes, você se pega, tipo, olhando um meme, olhando um vídeo na internet de que não é tanto a função que você deveria fazer. Isso a gente perde um pouco de tempo, sim. Se falar que é 100%, você fica ali por um objetivo, é muito difícil estar. Obrigado.